Bora, urbano, produção Raza, papapá A xia, vai, vai Mas o menino estourou, então bora tomar um A dega já tá chegando, o quaredão já tá tocando O menino estourou, então bora tomar um A dega já tá chegando, o quaredão já tá tocando Tudo gaiata, toda a minha celular vriba Eu falo, o que é isso? Nega, que é gana Eu não te nega, que é gana Pala o meu celular Nega, que é gana Pala o meu celular Pala o meu celular Pala o meu celular Pala o meu celular Derriba a minha Pala o meu celular Grava aí Mata as minhas Tchau Mas o menino estourou, então bora tomar uma A dega já tá chegando, o quaredão já tá tocando O menino estourou, então bora tomar uma A dega já tá chegando, o quaredão já tá tocando Tudo gaiata, toda a minha celular A dega já tá chegando, o quaredão já tá tocando Eu falo, o que é isso? Nega, que é gana Bora, Jona! Oh, papá Presta um bom dia Pedir pra parar, parar Quem tá gostando, dá o gritão Moral! E aí Mata as minhas Mata as minhas E aí Mata as minhas Mara